Oi pessoal, tudo bem com vocês minha gente? Aqui tá bem, graças a Deus e eu profetizo que todos vocês também estejam, em nome de Jesus. Gratidão a todos vocês pelo carinho, pela companhia, tá pessoal? Eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Quem ainda não foi inscrito, se sentir no coração, se inscreve aqui no canal e deixa um like pra mim, tá bom minha gente? Que Jesus retribua a todos, conforme a necessidade de cada um. Meninas, olha o caos que tá essa coleção. Gente, isso daqui, eu não tô conseguindo encontrar nada. Os trabalhos lá na roça me agarrou lá esses dias, gente, e eu fui pegando tudo de qualquer jeito, fui misturando as coisas. Aqui nessa caixinha são perfumes que eu deixo no rodízio, mas tá tudo misturado. Já tem perfumes que tem que sair daqui pra entrar outros. Esses perfumes que eu usei no frio, eu já vou passar eles lá pra trás e puxar outros mais frescos. Tem perfumes que acabou e eu tenho que colocar na sacolinha pra gravar vídeo de acabado pra vocês. Tem até uma blusa aqui, ó, que eu não era pra tá aqui. Gente, esse daqui tá só a misericórdia. Então eu vou dar uma organizada nessa coleção, tirar esses hidratantes que esses hidratantes não fica aqui. Eu tenho um outro espaço que é de ficar os hidratantes. Essas lavandas também, ó, essas lavandas de litrão, elas não... O espaço delas não é aqui, mas eu fui pegando e fui colocando de qualquer jeito. Gente, isso aqui tá caótico. Aqui são os perfumes que ficam nas caixas. Alguns perfumes eu guardo nas caixas, né, gente? Mas eu vou dar uma limpada nelas, sabe? E vou organizar isso aqui. Vocês vão ficar aqui comigo e vambora, gente, porque isso aqui tá assim. Eu não tô conseguindo me encontrar nessa bagunça. Então eu vou organizar isso hoje e vocês vão me acompanhando, tá bom, minha gente? Aí, pessoal, coloquei todos aqui em cima da cama, ó. Meio que deixei aqui, meio que sem parado os hidratantes que eu vou depois levar eles pro espaço deles. E aí, olhando assim esse monte de frasco dá agonia, né, gente? De ver a bagunça. Mas prometo pra vocês que vocês vão ver tudo organizado no final, tá? Agora eu vou limpar lá primeiro o espaço deles e depois eu vou limpando eles e já vou colocando no lugar. Olha a bagunça. O espaço vazio, ó. Bem sujo, gente. Ó, aqui, essa caixinha do Gil Antonelli tá vazia. Eu vou jogar ela, já botar pra descartar, porque eu botei ele pra secar. Então eu não vou guardar em caixa. Geralmente eu guardo em caixa os que vai demorar mais. Mas olha, gente, olha a poeira que tá. Tá muito sujo, tá vendo? Tem um tempão que eu não tiro eles, ó. Aqui é o que eu vou usar pra limpar aqui esse espaço. É uma água perfumada de lavanda que eu vou limpar aqui. Aí eu vou limpar bem, ó, porque tá bem sujo. E aí eu vou... Vocês vão acompanhando aí. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas quem acompanhou o tour pela coleção. Tem um vídeo aqui que eu fiz um tour pela minha coleção. Já tem bastante tempo. Vai ver que isso aqui já saiu muita coisa. Era muito mais. E a minha intenção aqui é justamente ir puxando os perfumes pra frente. Porque eu tô secando muita coisa, sabe gente? Então, pra mim já tá ótimo. Porque eu já vi que já deu um espaço bom. Porque era muito, ficava muito apertado aqui, sabe? Pra conseguir encontrar alguma coisa. E agora eu já vi que já saiu muita coisa. Já me deu um espaço. Então, ficou assim, gente, ó. Aqui na frente eu deixei. Não separei por marca. Eu separei pelos que eu uso mais no dia a dia. Deixei aqui na frente. Puxei lá pra trás os que ficam nas caixas, né? Uns importados mais intensos também. Como esses da Dior. Esse... Deixei alguns mais intensos lá pra trás. Que é o que eu uso menos, né? Porque também agora aqui já tá muito calor. Aqui eu deixei as águas de banho. Os body splash que eu uso. As lavandas que eu uso pra... No meu... Na minha rotina da noite, né? Mais a lavanda e esses mais fresquinhos. Então... Ah, tá. E os que estão pra secar também. Tá aqui nessa caixinha. Separadinho. Assim que eu gosto. Porque aqui eu já sei, né? Que... Que tá tudo fácil aqui. Tudo à mão. Então, eu achei que ficou ótimo, gente. Pra mim, agora eu consigo me encontrar aqui. Tirei os hidratantes, né? Aqui são miniaturas e... Algumas tampinhas, né? Que eu guardo nesse... Nesse... Nesse potinho. Porque às vezes eu perco as tampas dos frascos, gente. E daí eu... Sempre encontro uma tampinha aqui que... Que eu consigo encaixar no outro frasco, sabe? Aqui só essa canetinha do Herbaê. Que eu vou pegar ela daqui. Porque ela fica na bolsa. Mas eu achei que ficou ótimo. Em comparação, o jeito que tava, né? Ficou maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. De me acompanhar aqui nesse sábado. Arrumando os meus perfumes. Eu quero agradecer a todos vocês. Pelo carinho. Pela companhia. Todos vocês que usam o precioso tempo pra estar aqui. Que Jesus retribua a todos. Conforme a necessidade de cada um. Logo mais a gente se encontra no próximo vídeo. Que Jesus abençoe e guarde todos nós. Vamos lá. Obrigado.